Recorrências policiais nas últimas 24 horas, já aciono ele, o repórter Alfredo Neto, que está comigo ao vivo nas ruas de Três Lagos. Ô Alfredo, os policiais da terceira DP esclareceu o roubo aí e recuperou notebook e adivinha, né? Olha só quem que estava lá furtando, o menor de idade, que coisa, é isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel, só que vamos aí dar o ênfase na situação, não era nem um furto, era assalto, menor esse de 17 anos, junto com os outros dois menores que estariam aí fazendo assalto nas ruas de Três Lagos. O primeiro foi no dia 11, onde um homem estaria com uma bicicleta elétrica próximo ao Cristo, ali no Jardim Alvorada, em uma bicicleta elétrica, quando foi surpreendido por dois menores, um, portando uma arma, que anunciaram o assalto e tomaram dele a bicicleta elétrica e também uma mochila, qual estava o notebook. Após o trabalho de investigações, os policiais conseguiram identificar o menor, foram até a residência dele, aonde ele foi flagrado aí com esse notebook. O mesmo foi levado para a delegacia, aonde, na terceira DP, confessou o crime e disse que estava junto com o outro menor, aonde os dois teriam se juntados aí para praticar esse ato infracional de assalto. Logo em seguida, uma vítima de roubo, registrado na mesma região, quatro dias depois, ali no dia 14, 15, foi chamada para fazer o reconhecimento na terceira DP, aonde reconheceu esse menor, como sendo responsável por segurar uma arma e anunciar o assalto junto com mais dois menores. Na ocasião, ambos levaram a bolsa da vítima com dinheiros e documentos. O delegado, o menor, disse que estava portando ali um simulacro de revólver para anunciar o assalto e subtrair das vítimas os pertences. Os outros comparsas serão investigados pela Polícia Civil, não foi identificada ali prioritariamente, mas no depoimento, o menor passou ali o nome dos colegas que teriam com ele praticado esse ato infracional mediante assalto. O mesmo vai responder a esse processo que vai correr pela vara da infância e juventude lá na UNEI, acompanhar esse processo na UNEI, Unidade Educacional Infracional, Tia Aurora, aqui de Três Lagos, Israel.